Galera, Tite fez os últimos acertos com o Flamengo, tá? O Tite se reuniu com o Rodolfo Landim, com o Marcos Braz, na noite de ontem. Ele jantou com os poderosos do futebol do Flamengo. E depois de tanta apreensão, se o Tite poderia ou não acertar com o Corinthians, o Tite já tinha dado a palavra dele ao Flamengo e, por isso, ele não aceitou a proposta do Corinthians. O Tite foi a primeira opção. O Corinthians foi atrás do Tite e tentou aproveitar a demora do Flamengo pra demitir o Sampaoli. Mas o Tite, de uma forma muito ética, deixou claro que já tinha se apalavrado com o Flamengo e que estaria acertado com o clube carioca. O Tite vai ganhar um salário maior que o do Sampaoli. Esse salário deve passar de 2 milhões de reais por mês. É o salário que o Tite deve ganhar no Flamengo, ou seja, vai ser um salário astronômico. E ele é o treinador que, mais uma vez, foi a prioridade do Rodolfo Landim, tá? Assim como o Sampaoli foi escolhido pelo Rodolfo Landim, o Tite foi escolhido pelo presidente. Por quê? Porque os dois trabalharam juntos na seleção brasileira em 2019. O Rodolfo Landim, ele foi o chefe da delegação da seleção brasileira, trabalhou com o Tite, os dois ficaram muito amigos, e o contato partiu do presidente do Flamengo. E o Tite agora, ele só espera o desligamento oficial do Sampaoli pra que ele seja anunciado pelo clube. Como eu trouxe aqui, tá? Em primeira mão, quem me acompanha sabe, eu fui o primeiro a dizer que o Tite tinha aceitado antecipar seu retorno pra esse ano por causa da proposta do Flamengo. Eu fui o primeiro a dar isso. Quem me acompanha sabe, o Tite tinha decidido com a família que ele só voltaria a trabalhar no ano que vem, em 2024, mas a proposta do Flamengo fez com que o Tite decidisse antecipar esse retorno. Como ele decidiu antecipar o retorno, o Corinthians também tentou, mas o Tite já estava palavrado com o Flamengo. O salário deve passar de 2 milhões de reais, o Tite vai ter uma autonomia total no futebol do Flamengo, isso também ficou definido na reunião de ontem no Rio de Janeiro, o Tite vai ter o comando. Assim como aconteceu com Jorge Jesus em 2019, o Tite vai ter poder de decisão no futebol do Flamengo. E outra coisa que é muito importante, esse contrato do Tite, ele vai até o final de 2024. Ou seja, o Tite vai ter uma temporada cheia com o Flamengo pelo contrato que está acertado com o clube. Por que isso? Tanto por parte do Flamengo, porque vão ter eleições presidenciais no Flamengo no fim de 2024. Ou seja, pode ser que a oposição vença, ainda mais com a forma como o Rodolfo Landim está enfraquecido. Há, inclusive, um pedido dentro do Flamengo para um impeachment do Rodolfo Landim. Por quê? Pelo excesso de gastos em multas recisórias. Inclusive o Márcio Braga, ex-presidente do clube, multicampeão no Flamengo, é uma das lideranças que está aí entrando com esse pedido de impeachment do Rodolfo Landim. Então, há sim uma possibilidade da oposição vencer essa eleição. E aí o Tite preferiu, com a diretoria, fazer esse contrato até o fim de 2024. Para o Tite também é interessante, porque o Tite ainda tem um objetivo antigo de trabalhar na Europa. Esse era o objetivo do Tite para essa temporada. O Tite queria treinar um grande clube europeu, mas não recebeu propostas. Claro, é o que eu digo. Até porque o Tite não fez um belo trabalho na seleção brasileira. O Tite teve duas Copas do Mundo. Duas. Em uma ele foi eliminado pela Bélgica nas quartas de final. Na outra ele foi eliminado nas quartas de final pela Croácia. E jogando mal. Então, o Tite não sai da seleção brasileira em alta, como ele saiu do Corinthians. Não é um Tite que está em alta. É um Tite que está em alta, que vai receber um salário gigantesco, tudo isso, pelo seu histórico. Mas não pelo que ele fez na seleção brasileira. Porque isso eu faço questão de deixar claro. O trabalho do Tite na seleção não foi bom. Apesar de toda uma babação da imprensa em cima dele, porque o Tite é amigo de muitos jornalistas, que faziam questão de dizer bateu recorde de vitórias em eliminatórias. Isso aí todo mundo caga pra isso. Que se dane que ele bateu recorde de vitórias em eliminatórias. O que fica definido, o que fica marcado, é que ele fez duas péssimas Copas do Mundo com a seleção brasileira jogando mal nas Copas do Mundo e sendo eliminada por seleções de médio escalão. Porque não dá pra você dizer que Bélgica e Croácia são grandes seleções do futebol mundial. Nunca conquistaram um mundial sequer e um título sequer. A Croácia chegou numa final de Copa do Mundo, mas não ganhou. E as duas nunca ganharam nada no futebol mundial. Então o Tite saiu da seleção brasileira com um mercado forte só no Brasil. No exterior, ele não sai com uma boa impressão. Ele não sai fazendo um belo trabalho na seleção brasileira com a seleção brasileira jogando bem. E por isso eu digo que eu preferi o Jorge Jesus. Só que o Jorge Jesus não saiu ainda do Aulau e a diretoria do Flamengo não tinha tempo pra esperar.